bom dia meus amores tudo bem com vocês mais um vídeo chegando no canal gente e eu estou com mesmo a blusinha do outro vídeo que eu fiz aí porque eu fiz logo o que eu fiz né eu já tinha acabado de tomar um banho e desci a blusinha então ela está limpinha que eles vissem hoje vermelho e vim aqui gente gravar um vídeo agora só visitar um senhor que é youtube aqui na nossa cidade e espero que vocês me acompanhem aí nesse vídeo visitar a casa deles sempre comente lá nos meus vídeos ele não deixa de comentar em todos os meus vídeos desde lá do comecinho que eu fiz ele entrou lá viu e eu vou fazer essa surpresa lá pra ele que nem imagina e eu tenho a vontade de me conhecer também né e aí a gente vai ver e aí gente a gente vai procurar a casa dele aqui e saber mais ou menos ele mora e aí bora me acompanhar é que eu volto aí pessoal chegamos aqui na casa dele aí a gente vai ver né falar pra mim que é aqui que é a casa deles pode não ter errado aí mas vou virar a câmera e vou estar mostrando aí pra vocês bora me acompanhar isso que aqui que é a casa dele gente então eu vou estar mostrando aqui ela não sei se eles estão aí né hoje meu esposo resolveu me trazer aqui e aí eu tenho vontade de crescer pessoal e aí a gente vem aqui espero que esteja em casa né pode ser que as vezes eu não esteja oi tudo bem e aí sempre ele comente lá nos meus vídeos comenta nos vídeos dele aí eu falei assim ai bem vamos conhecer o seu natal então ele foi 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 pra filmar acho que ele vai gostar de estar filmando ele pode filmar né pode filmar ele né tá bom então vou filmar ele oi 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 seu natal calado bom dia vim conhecer o senhor você me deixou triste mano ai falou que ela vinha lá falei pra que ela vinha agora a pouco é tudo bem aí tudo bem graças a deus senhor cadê a máscara seu natal tudo bem tudo bem você é o que não aparece é ele que não aparece é e ele que também é mas eu falo pra ele tem que me ajudar lá rapaz foi o melhor né senhor é oi 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 tá tudo bem por lá tá tudo bem graças a deus então mas que prazer ver vocês ai que prazer todo nosso então agora o o seu canal tá aumentando em número de inscritos né tá aumentando o senhor também né o senhor tá crescendo rapidinho esses rios você tava com 400 e pouco e já tá no 500 ele tá crescendo e o 536 você tá né é 536 tá na competição vamos ver quem vai chegar primeiro lá acho que quando chegar lá nós já gastamos tanto mas você vê como que eu vou ter trabalho mas aí no caso aí é esse coronavírus tá atrapalhando mesmo né tá mas no caso aí eu tô com mais de mil vídeos no canal quando é pra monetizar isso vai me dar um trabalho danado né é né e o olho como que tá então tá aqui o mas eu enxergo o senhor tá enxergando é daí você fala assim parece que sim o celular tá escuro ela tá falando que não tá enxergando e tá vendo o celular é porque teve uma hora que deu um reflexo né assim a sombra apareceu uma sombra depois comeu escuro mas o celular mesmo é o celular que muda mas o problema também eu não conheci quem era o problema também que eu fui ali tá lá aqui também aqui ó nós estamos aqui com o galinheiro sim tá bom ó estamos aqui na casa do seu natal calado tem um canal aí no youtube gente aí quem quiser ele tá mostrando um pouquinho da casa dele aí pra mim cortei essa água ontem tava olha o meu pé dessa aí como secou tudo ó olha é mesmo hein tá vendo a arara veio e comeu tudo a ponta aí então agora o rapaz vai vir me cortar eu gravei essa corte dessa água olha o senhor tem um pé de pitaya né aqui pé de pitaya dele amor ó é pitaya aí não mas aqui ó quer ver ó aqui tem um pé de jabuticaba né é né ó ele tá carregadinho também o meu também tá lá carregadinho o gato do vinho ah é ontem veio a tuba porta árvore pegou né ah sim então ó gente aí também tem um pé de jabuticaba carregado aqui ó a pitaya deu flor olha lá ó olha deu duas três flor aqui também tá o mocego tem que vir fecundar ela senão ela não dá ó nossa ali tem outro pé lá tem outro pé é eu vejo mesmo que lindo eu tô só com um pezinho lá também tá 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 indo mas ele tem bastante diz que dá uma fruta né o mocego traz alguma coisa? hã? o mocego traz o fora aí pra não ele entra dentro e ele faz a coisa dele lá o mocego? é o mocego é quando a flor tá aberta é bem bonita eu vou por no canal eu filmei ela de duas horas da manhã olha depois que ela dá o fruto aí depois isso aqui que sobra vira fruta ah nossa que legal né é porque aí vem pela flor e entra olha que legal né muito bonito só que aqui é uma bagunça danada que eu vou fazer uma limpeza aqui gente então a gente acabamos de sair de lá da casa do seu natal calado nós visitamos ele lá e agora estamos indo aqui pra prainha gente dá uma volta né conheci aqui mostrar pra vocês a cidade que eu sei que vocês gostam tem que lembrar aqui a cidade de Itapura e aí vamos gravando aí pra vocês é é é é fizeram uma pista aí não gravei aquele ali é fizeram uma pista aqui né É de skate, gente, ó, uma pista de skate, para os meninos, né, brincarem, se divirta aí, é tarde, então, lota aí de gente, aqui tem um parque, tem quadra, né, e tem um parquinho aqui para as criançadas brincar, gente, ó, muito legal, muito interessante, e vou estar mostrando aí a belezura desse rio Tietê, gente, esse é o rio Tietê, né, e daí lá para baixo é o Paranazão, né, amor? Ó, gente, que coisa linda, ó, tem vários carros aqui, que já, os pescadores já estão tudo aí, na beira desses riozão, já estão tudo aí no meio desses rios pescando, e é isso aí, ó, que lindo, eu amo as vezes que eu não venho aqui, gente, então estou com muito saudade daqui, vou estar mostrando aí um pedacinho para vocês, tem um caminhão ali, gente? O que que ele está fazendo para o meu amor? Pegando água. Pegando água? Eles pegam água ali para molhar algumas coisas, né, que tem aí para cima, algum jardim, e é isso aqui, gente, esse é o meu cidadão, vou mostrar para vocês, fazia já que eu não mostro aí no meu canal, né? Ó, lá naquela entrada, gente, bem lá no final, é o Paranazão, então aqui é o rio Tietê, E deságua lá, e deságua lá no Paranazão. Isso aí, ó. Olha que belezura que está esse rio, está muito bonito mesmo. Eu vou estar mostrando aí para vocês. Mor, grava eu andando aqui na beirada do rio. Que grossinho, ó. E aí, ó. Aqui já começa ótimo, maravilhoso, né? Olha, me baixou a água. Onde a água estava aqui, ó. Olha, abaixou mais de 3 metros. Olha que lindo, mas está lindo, né? Ah. Esse criança está vindo brincar aí, né? Se não viu aí, né? Lá naquela firma, lá já é o Mato Grosso, lá, amor. Lá é o Mato Grosso? Lá é uma faca de celulóide, lá. Celulóide, celulose, uma coisinha. Olha lá. Lá já é o Paranazão, lá na frente. Tá bom. Pessoal, então estamos aí, ó, de máscara, né? Ai, meu óculos caindo, meu óculos está super largo, não vai parar, meu óculos está caindo, gente. Como vocês viram aí no vídeo anterior, né? Que saiu a perninha, minha esposa arrumou, mas mesmo assim está caindo aí. Mais máscara agora? E aí, porque agora a gente está aqui sozinho, né? Mas aqui eles ainda pedem para a gente estar sempre usando a máscara, né? A cidade está ótima, está boa, graças a Deus. Não está tendo casas, mas a gente tem que se cuidar, né, gente? De venir aí. Mas olha a belezura desse rio. Olha a água como está transparente aí, gente, branquinha, ó. Olha isso aí, gente. E eu vou já despedir de vocês aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque meu celular aí, ele não aguenta muito aí, mas a gente vai fazer aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Curte, comente aí, gente, se vocês gostaram da cidade aí, desse rio. Eu vou terminar aqui, ó, de costas aí para o rio, mostrando essa imensidão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Curte, comente, se inscreva no meu canal aí. E é isso aí, gente, ó. Um beijo grande para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!